A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 19ª DP, deflagrou a segunda fase da operação Tentáculo, visando reprimir o tráfico de drogas no Distrito Federal. Durante a ação policial, foram presas em flagrante delito três pessoas, sendo duas do sexo feminino e uma do sexo masculino, em razão de estarem praticando os crimes de tráfico de drogas, associação para fins de tráfico e pós-irregular de arma de fogo. A equipe policial apreendeu cerca de 11 kg de maconha, duas balanças de precisão, dinheiro em espécie, um automóvel, uma motocicleta, além de uma arma de fogo calibre .38 com quatro munições intactas. Os autuados foram encaminhados para a carcerade da Polícia Civil, aonde aguardarão a audiência de custódia. Vale a pena frisar que a primeira fase da operação Tentáculo ocorreu no dia 31 de março deste ano. Durante a primeira fase desta operação, foram presas em flagrante delito duas pessoas e foram apreendidas cerca de 3 kg de cocaína, 400 gramas de skunk, 300 gramas de crack, além de porções de maconha, material para indolação e munições. Vale a pena frisar que a operação Tentáculo visa reprimir o tráfico de drogas, mais precisamente o intercâmbio entre as regiões administrativas da traficância de entorpecentes, mais precisamente entre as regiões de Ceilândia e o recanto das imas.